Numa universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista, desafiando a plateia de alunos, olhou para um que ele já sabia mais frágil e disse assim, Ei menino, Deus existe? Ele encabulado, os outros começaram a rir, ele disse, existe sim senhor. E Deus criou tudo que existe sim senhor. Então Deus criou o mal. Todo mundo ficou imóvel, mudo, e aquele professor sentindo o gosto da vitória, da materialidade. O reitor estava à porta assistindo aquele encontro, um outro jovem ergueu-se e disse, professor, pois não. O professor petulante, ele disse, o frio existe? Ora, claro que existe. É claro que existe. Você não sente frio? Sinto. Mas o frio é a ausência de calor. A ciência mede o calor. E na ausência dele, a ausência do calor chama-se frio. Professor, a escuridão existe? Claro que existe. Quando você entra num lugar escuro, o que é aquilo? A ausência de luz. Ninguém mede a intensidade da escuridão. A escuridão é a escuridão. Quando tem menos escuridão, é porque tem mais luz. Você diminui a luz, mas você não aumenta a escuridão. Professor, o mal existe? E o professor rindo diz, menino tolo, estás querendo me desafiar? Como o mal não existe? Olha pra fora. O que você chama as pessoas matando umas às outras? Impondo necessidade umas às outras? Isso não é o mal? Ele disse, não professor. Isso é a ausência de bem. É a ausência de Deus. O reitor entrou e disse, como é seu nome? Albert Einstein. O suicídio é o cume da ausência de Deus. E Deus, para se manifestar aos homens no grau de materialidade, precisa de cada um de nós. O meu abraço, o meu sorriso, o meu ânimo, a minha esperança, fala de Deus. Aquele que jaz em trevas. Aquele que caminha sem esperança. Porque onde quer que nós estejamos, em qualquer parte do universo, nós somos aquela pedra que se soltou, simples e ignorante. e que despertou para o princípio da inteligência. E que passeia sobre a intelectualidade. Mas que não liga o wi-fi do universo para se conectar com Deus e desenvolver o antídoto de todas as dores. o amor. Muito obrigado. Muita paz.